Fala galerinha, tudo bem? Vamos para as novidades da Baby Doge. Galera, eu vi uma coisa aqui que eu fiquei preocupadíssimo, né galera? Tem uma grande baleia aí que despejou no mercado toda a moeda e Baby Doge Coin, né? Mas vamos entender um pouco mais, né? Vamos aqui primeiro. Pessoal, o BTC deu uma pequena alta, né? Isso aqui ajuda o mercado a recuperar, beleza galera? Olha que bacana, né? E eu falo para vocês, pessoal, não é só Holder que dá para ganhar dinheiro. Eu falo diariamente para vocês, né? Então vamos aqui entender, olha aqui, cotação do BTC nas últimas horas, subiu 2% e pode passar de 30 mil com decisão do Fed. Dependendo de hoje aí, dessa reunião aí, o BTC pode ou ir para a lua ou pode ter uma queda brusca, né? Vamos aguardar para ver, né pessoal? Então está aí, uma nova alta de 15% aí, o pessoal está acreditando aí, tá? Então hoje vai ter uma grande reunião que vai decidir lá nos Estados Unidos para onde vai o juro dos bancos, né? Aí você me pergunta, mas o que tem a ver com cripto? Tem a ver com que grandes investidores estão tirando e estão aplicando em cripto, né? Por quê? Porque quer sair de fora das grandes taxas, de grandes juros, né pessoal? E aí é onde as cripto crescem. Então vamos ver, vamos analisar, né? Vamos ver o que vai dar, né? Então, beleza? Então vamos entender melhor aqui. A babyzinha nesse exato momento, ó, 22% de queda, né? Caiu muito. Por que caiu? Uma grande baleia aí despejou nas últimas 24 horas, tá? Então, baleia faz o preço mexer, né? Então vamos lá. Olha aqui, o pessoal está tudo preocupado aí com o Fed, né pessoal? Com a nova reunião que vai ter às 2 horas da tarde. Então vamos aguardar para a gente estar vendo aí para onde vai, né? Para onde Baby Doge pode ir aí, beleza? Só que aí pessoal, a baby, eu acredite mais nela. Por quê? É a moeda mesmo que mais disparou. Não está em grandes corretores. Se você olhar, não está na KuCoin, não está na Binance, né? Então está aí. E olha o gráfico dela exato no momento aí, ó. Se você perdeu o pump, pessoal. O que é o pump? Esse topo aqui, ó. O máximo que ela foi. Agora ela está chegando praticamente no preço dela quando lançou. Então, logo, logo ela vai ter outro, né? E aí, pessoal, quem comprou barato vai vender. Vai ganhar dinheiro. Aí você foi e vendeu. Você vai comprar onde? Aqui, ó. Enquanto você está comprando aqui, a gente que comprou aqui embaixo vai despejar no mercado. Vai vender, né? Então está aí, ó. Quantidade de holder, 1.712.000 holder, né galera? Para vocês verem. Então, uma coisa que eu falo para vocês. Galera, dá para ganhar dinheiro? Dá. Como que eu faço para comprar mais moeda em holder? O que eu faço, pessoal? Eu não preciso ficar tirando dinheiro do bolso. Eu opero day trade, né? Futuros aí. Igual eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa análise aqui eu mostrei para vocês tem 4 dias. Se vocês viram o vídeo. Entramos vendido aqui. Eu falei, ó. Meu alvo de saída seria aqui, ó. E o mercado ficou trabalhando, ó. Tá? E aí, buscou, galera. Agora buscou. Depois que ele buscou, agora ele está revertendo. Então, para você ver o que é o conhecimento, né? Então, a sala de sinais a gente deixou aí por apenas R$55,00. Até o final do mês, pessoal. Essa promoção. Depois vai voltar o preço normal de R$127,00, né? Então, para você ver aí, ó. Ah, mas aí depois que chega é fácil. Não, aqui, ó. Eu tinha mandado no grupo. Olha aqui, ó. Falei que quando chegar lá a gente ia mostrar, né? Que é esse aqui. Olha aí, ó. IMX, tá? Aí, eu falei que quando chegar a gente ia sair, ó. Olha lá. E aí, o que aconteceu? Ele chegou bem próximo. Depois, o que aconteceu? Ele reverteu, né? Aí foi pagar o pullback. Depois eu falei, ó. Vou ficar nela até ela voltar. Foi o que aconteceu agora. Voltou, né, pessoal? Então, é o que fala. Quando você tem informação, tudo fica mais fácil, né? Então, é o que aconteceu aqui agora. Voltou aqui agora. E o toque aí, IMX, né? Igual eu mostrei para vocês, ó. Ó. Chegou aqui, depois ele voltou tudo. E eu falei para a galera. Foi só fazer um pullback. E vai buscar o nosso alvo. Então, tá aí, ó. Quem ficou no grupo ganhou dinheiro aí, né? Muito bacana. Então, o nosso grupo VIP, apenas R$55,00. O link logo abaixo, beleza? Se querer participar, tá uma oportunidade incrível aí. Beleza? E as novidades da Baby Doge, pessoal. Olha aqui, ó. O Rape Porto, né, pessoal? Isso aqui é muito bacana. Tá fazendo airdrop. Tá ajudando, né, pessoal? Se você twittar aqui, você pode estar ganhando. Olha aqui. Estamos colaborando com o Baby Doge Coin para recompensar a nossa comunidade. 20 vencedoras receberão cada 50 USDT. Isso aqui é muito bacana, muito bom, né? Porque faz o negócio aí andar. E qual dos toques aí? Alerta de GMBSC que tá falando, né? Qual dos toques aí mais que você poderia ter aí? Eu, Baby Doge e Flo, que seria as queridinhas, né? E olha aqui, ó. Gateio, né? Termina em 3 dias para participar, ó. Você tem que twittar. Você pode estar ganhando 50 dólares também na Gate U, né? A Gate U sempre com promoção. E lembrando que esse jogo vai levar a Baby Doge para outro patamar, né? É o que eu falo para vocês. Tá aqui, ó. Estaremos anunciando qual o primeiro jogo. Como você já sabe, é xadrez, né? E a top BNB Chain, né? Qual mais engajamento? Cake e Baby Doge. Então, para você ver, a Baby Doge tá acima de muita moeda aqui, ó. Tá? Para vocês verem aí que é uma oportunidade incrível, né? E BNB e Bitcoin. Sempre aí, ó. Bitcoin LFG. Sempre trazendo novidades e anunciando Baby Doge. E falando que qual é a próxima que o CZ vai listar. Primeiramente seria a Baby Doge. Eu também não tenho dúvida aí de moeda meme é ela, né? Para vocês verem. E as queimas, né? Sempre estão trazendo as queimas. Só que agora, galera, o que eu vou trazer para vocês? Isso aqui, ó. Isso aqui foi muito bom, que é o jogo de xadrez, né? Isso aqui vai levar a Baby Doge para outro patamar. Vai atrair muita gente, né? E agora, pessoal, o que eu falo? Essa moeda aí, para mim, não é moeda meme mais, né? Vamos ser sinceros. Beleza? Então, o que vocês querem? O que vocês estão esperando, pessoal? É isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Espero que não deixe vocês aí tudo alucinados, né? Tudo preocupados. Porque é normal, vai ter uns vendendo, outros comprando. Normal, né? E grande notícia, né? Como vocês já sabem, Baby Doge saiu na revista, na capa, né? Isso aqui é algo surreal. Muito bom, né? Muito bom. E o marketing dela está muito forte, ó. A meme construída em BNB Chain, né? É uma das mais fortes. E a BSC sempre está trazendo informações deles, né? E aí eu falo para vocês como que fica de fora. E as metas não param. 1 milhão e 825 mil seguidores no Twitter, né? Muito, muito forte, né? E qual é a moeda? Qual é a moeda que é tendência lá na Índia, né? Baby Doge Coin, tá? Baby Doge Coin na Índia. Então, quer dizer, em qualquer momento ela pode estourar a boca do balão. Falo para vocês. Depois vai choramingar, tá? Depois não adianta chorar, porque todas as informações... Na Kondiak também, Baby Doge, né? Ah, mas por que ela não estoura? Porque precisa de grande queima, né? Como você já sabe. Só que agora eu vou mostrar para vocês algo que me preocupou, né? Essa baleia aqui, número 6, pessoal. Que tem uma quantidade muito grande de moeda, tá? Essa daqui, ó. Ah, 1%, quase 2% de moeda. Mas, pessoal, 4 trilhão. Então, imagina quantos investidos não tem, né? Então, é 14 milhões aqui investidos. Não sei se é isso mesmo aqui. Aparentemente é 14 milhões, né? De dólar investido. Muito dinheiro. O que que eles fez aqui? Vamos pegar aqui? Vamos abrir aqui para você entender melhor agora. Então, pessoal, olha aqui a carteira número 6. O que que ela fez, pessoal? Vendeu tudinho, pessoal. Vendeu um monte aqui, tá? Ela vendeu muito, muita coisa aqui. E isso aí impactou no preço da Baby Doge. Olha aqui, ó. Há 4 minutos, 3 minutos, 4 horas, 10 horas, ó. Um dia, dois dias. Então, ela despejou no mercado. Vamos pegar a última venda dela aí, a penúltima. Vamos analisar uma aqui para vocês verem que ela está jogando pesado no mercado. Então, isso aí está sentindo muito, né? Está refletindo muito. Vamos pegar essa daqui, tá? Vamos pegar uma aqui. É o que eu falo para vocês. As grandes baleias aí, ela impacta demais no preço, né? Vamos pegar essa venda aqui. E olha aqui, ó. Uma vendinha pequenininha, né? Ó, 202 dólares. Mas você viu a quantidade de moeda. Eles vêm jogando de pouco para não refletir tanto no peso da moeda, né? Mas se você for pegar, vamos pegar outra venda, ó. A mais recente dela agora, ó. Quantos minutos? Então, imagina a quantidade de venda, ó. 5 minutos. Essa aqui é pouquinha, né? Mas vamos pegar só para você conferir aí, ó. Ó, 49 dólares. Então, eles estão vendendo demais, tá? É que eles estão vendendo fracionado. Outra venda, ó. 1.184 dólares. Quais 7 mil reais, 6 mil reais aí. Então, para vocês verem que está pesado, meu amigo. Essa outra, nem tanto, né? 585 dólares. Pelo que eu vi aqui, pessoal. Mais ou menos aí, uns 30 mil dólares vendeu. Quais 200 mil reais. Quais cento e poucos mil, né? Isso aí impacta no preço, hein? Outra aqui, há dois dias atrás, ó. 938 dólares vendido, né? Então, para você ver. Está vendendo a rolé, né? Então, essa baleia aí foi onde influenciou o preço aí do projeto, né? Então, para vocês verem, despenco. E aí, é o que acontece. Só que aí é a hora de comprar. Se você acredita no projeto, então, por isso que nas últimas 24 horas derreteu, né? Então, lembrando, galera. Se você querer ganhar dinheiro no day trade, tenha opções aí do futuro, pessoal. O que eu faço? Eu ganho lá e compro mais moedas. Igual, estou comprando inteligência artificiais, né? As moedas aí. Então, quer dizer, é muito bacana. Olha essa aqui, ó. Passei essa análise também para o pessoal, tá? Falei, rompendo aqui, pessoal. O nosso alvo de saída seria aqui em cima. O que aconteceu? Só buscou. Depois que buscou, o mercado derreteu, né? E aí, temos uma outra venda, né? Onde foi uma venda? Aqui, galera. Quando rompeu aqui, eu teria duas regiões. A primeira foi alcançada e a segunda, que seria essa. O mercado buscou perfeitamente, né? Então, apenas R$55. Não sei nada de futuro. Eu quero aprender a operar. Tem o nosso mini curso, pessoal. R$87, super barato. Só sobre futuro, né? Eu pego na tua mão e te explico todinho, né? Tem outras moedas aqui, ó. Para você ver que fica tudo marcado, né, galera? Tudo marcado. Vamos ver uma outra aqui. Para você ver, ó. Sempre estou operando e deixo todas as marcações. Muito bacana, porque eu gosto disso aqui. Eu gosto do que eu faço, né? Olha aqui, ó. Uma venda. Olha, o alvo seria essa linha, o quê? Amarela, né, galera? O que aconteceu? Buscou, não buscou? Olha aqui, ó. Peguei essa mesma região e a saída seria a linha amarela, ó. Buscou. Quando ele buscou aqui, eu já fiz minha primeira venda. Então, outro alvo aí. Pode ver que as marcações já estão tudo aí. Ah, eu quero ver outro. Vamos ver outro, ó. Para você ver que ficou tudo, tudo marcado, né? A data também, ó. Essa aqui foi ontem que eu passei. Passei ontem essa aqui. Eu falei, galera, rompendo nossa regiãozinha dessa resistência, eu temos esse alvo aqui, que é a mesma pernada que a gente está buscando, tá? Olha aqui. E foi o que dito certo, né? E buscou certinho, depois reverteu. Então, está tudo aí. Tome sua decisão e vê se vale a pena, né? O grupo de sinais aí só não ganha dinheiro, quem não quer. E seguir o que é passado, né? Mandamos de 3 a 7 sinais por dia. Então, BTC, pessoal, se realmente chegar na casa dos 30, 35 mil, muitas altcoins aí vai dar um pump legal, né? E aí a gente vai surfar no grupo VIP aí, a galera vai surfar junto comigo, que eu passo sinais de pump também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, galera. E falo uma coisa para vocês. Fique de olho em moeda de inteligência artificial, pessoal. Mas moeda idônea, né? A RJV, eu estou de olho nesse projeto, porque ela é nova, né? A Renuve, que é da... Quem fez ela foi a das maiores hoje que está tendo no mercado, tá? E aí, oportunidade está na mão de vocês aí. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu!